E aí Pra ter um boy que preste hoje, meu amor, é caro, viu? Os boys não querem pegar ninguém sem dar dinheiro. É verdade, gente. O quê? Os boys hoje em dia? E aí, descalassem aí, velho. Descalassem aí, velho. Descalassem aí, tá? Senão não tem, ó. Porque a pau das bichas... Só o quê, velho? Será que tu tá fazendo? Tu vai ficar cego agora, não tem outra terra na pílula. Olha, olha. Por que quebrou o rosto da primeira vez? Como é que tu quebrou assim? Aí é só colar por isso. Agora é cego, cego, cego. Por quê? Nem pagou a primeira parcela por rosto ainda, já quebrou. Olha pra isso. Teu pai tá desligado. Maicon! Não sei. Ai, é de plástico também, plástico quebra. Tem que ser de ferro. Olha aqui, Maicon. Tem que ter vindo que tá chorando, gente. Olha! Maicon! Ele tem, é... Ele tem aquela doença do olho, é... Miopia. Miopia, gente, ó! O Maicon tá deu agora. Pra quem manda isso? Aí, ó. Quantos sutiãs, mulher? Tu tinha quantos meninos? Só tinha um... Comprei lá no Jornal de 5 reais. Um sutiã, Maria Zé. Claro! E tu enviou a vida todo dia sem sutiã, né? Aí depois... Eu comprei outro de 10 reais na casa de 10. Aí já ficou tudo ruim. Eu sutiã, um porquê, né? Não presta de 10 reais barato. Agora que eu ganhei mais dois. Hum. Agora os dois já não prestam mais, tá? Não descantei já até os anos que eu ganhei. Que azul. O marro branco não se ouviu, não. Não se ouviu? Não se ouviu? Trinta o quê? Trinta o quê? Ahn... Como ela vai dizer? Babu, faz com a barriga assim. Ah, minha não faz não. Olha, meu irmão. Tá mangando de tua cara, mãe. Mãe. Ei. Tu vai deixar, é? Vecito. Mulher, venha cá, mãe. Babu! Eu acho bonito. Olha ele que sobra. Não é sério. Não é sério. Agora vem cá, mãe. Vê como é aqui. Aí é uma xuxa com uma piranha por cima, hein? É uma piranha. É uma piranha. É uma piranha. Eita, mamãe. Ai, né, amiga. Todo mundo veio pras ruas. Ela ficou nóis duas. Sai, amiga. Me conta, né? E aí? Tu casamento? Ah, eu tô bem. Graças a Deus. Voltou? Foi. Eita, não voltava ou morria. É. Eita, ela tá apaixonada. Não. Uma apaixonada aí já é demais. Ixi, menina. Tá só gostando. É. Morra. Eita, Nea. A cara com a Néa. Tomando aqui um café. Oi. O Néa. Oi. Vem cá. Esqueci o que eu ia te perguntar. Hum. Me conta aí. Menina, me conta desbabado. A fofoca. Eu gosto de fofoca. Vem cá, meu filho. Aí você teve uma brilha. Sabe uma coisa? Minha filha mentira no bar. Foi assim. Como foi? Não. Foi assim. Eita, a fofoca agora quebra. Primeiro começou lá. Nunca sabe o que teve lá. Hum. Da fulana. Da minha amiga. Foram até altas horas da noite. Eita. Daí a... O churrasco. Aquela não esqueceu. Tem um churrasco. Comprou muita cerveja. Não foi? Vodka eslova. Foi. Hum. Aí teve, né? Daí a pouco. O povo lá bebe, né? Falou que ia lá pra casa. Que lá em casa tem um pazinho, né? Hum. Aí o povo não foi, meu filho. Quando foi lá. O povo começou a dançar. Daí a pouco só se via aquele modo de gente. Um caindo por cima do outro. Um pisando a cabeça do outro. Ave Maria, menina. Parecendo aqueles povos lutando no karatê. Hum. E aí? Aí, minha filha. Que todo mundo saiu correndo. Só se via a gente pulando seca. Igual no aniversário de manhã. Na festa de manhã. Foi. Ficou perto de tudo. Eita, menina. Teve pedrada, foi, né? Não. Quase vou levar uma outra. Eita, ficou outra. Foi que na festa de manhã tu levou uma pedrada, não foi? Foi. Menino do céu. Aí teve uma briga. Só se via homem caindo por cima de criança. Criança caindo por cima de mome. Foi uma bacharelada. Aí foi terminada lá no aniversário de novo. Foi. Merda. Aí só se via gente com o olho chato. Hum. Outro com o braço ranhado. Ave Maria, menina. Outro com o joelho ranhado. Que quase tinha morte, não foi? Foi. Morte. Só se via a gente caindo. Menino do céu. Aqui é babado, gente. Não tem polícia, não? Não. Foi liberado. Foi liberado? Ai, gente. Tô me gripando. Ai, que ódio. Ai, ai. Olha a garganta. Foi babado. Gente, olha. Eu detesto passar delineador. Não solta não, gente. Nem cuida maquilante, não solta. Parece uma bruxa. Eu me liro. Olha a cara de doida. Não, menino. Meu joelho venci mais frio ainda. Oxe, é moreno, é? Que foi que esqueceram. É moreno. Ah, né, não. Guarda na estrada.